só vale caminhão, Heineken vs Corona. Deixando bem claro aí que, ó, não estou aqui fazendo de maneira nenhuma nenhum tipo de propaganda pra vocês, hein? Sabendo aí que a maioria é menor de idade, então não beba, é só uma brincadeira aí. E se você for maior de idade, deixa nos comentários aqui. Qual que você prefere? Você prefere tomar Heineken ou Corona? Lembrando aí pros maiores de idade. Menor de idade aí é só... Vocês sabem o que que é, né? Lógico que a Heineken, os pais de vocês devem tomar aí. Pergunta o pai de vocês aí. Qual que vocês preferem? Heineken ou Corona? Deixando bem claro que vocês de menor de idade podem beber não, hein? Hoje é o time do Gastrite contra o time do Formiga. Os dois são os líderes, eles que vão puxar aqui agora. Eu estou no time da Corona, que é o Gastrite. O Lloyd tá no time da Heineken e aí vocês conseguem ver o nome aí e a cor do caminhão, né? Um, dois, três! Meu Deus, o Gastrite já dormiu no ponto. O Formiga acelerou ali de um jeito, meu amigo, que eu vou te falar um negócio. Tá com pressa. Vai devagar, senão quebra a cerveja, hein? Tem que entregar, né, geladinho? Tem que entregar, você quebra. Tem horário e não pode quebrar, não, hein? Juro que eu vou tentar manter a calma, galera, nessa gravação. Duvido! Sério, vou, 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 tô com um pouco de dor de cabeça também. Tá muito quente, eu liguei o ar. Então, acho que provavelmente eu não vou dar aqueles rage, não. Vamos tentar. O que é o próximo Corona? É o Ghost. É o Ghost. Já alinha aí, já alinha. Bora, Gastrite, boa! Tô todo mundo alinhado já. Cuidado com as pedras. Lembrando, Gastrite, na hora que subir aqui em cima, não pula pra esquerda, não. Senão vai cair nas pedras. Tá com o seu controle, Gastrite? Aham. Tá bom, tá bom. Tá bom, Gastrite falou pro Portugal. Só não pode, só não pode pegar a carga aí e usar ela, né? É, ó. Sai! Ô, que demora, Ghost! Caminhão morreu. Ah, o caminhão morreu. Sai no giro, pô. O caminhão não tem arrancada. Sai no giro. Sai. Sai, Gasper. Sai, Gasper. O caminhão morreu. O caminhão dos caras. O caminhão dos caras. O caminhão dos caras. Ó, o caminhão do Ghost não sobe, ó, Ghost! O caminhão não tem arrancada. Não tem arrancada, mas aí não é um problema meu, não, né? Não foi o que não, não, né? Vai lá, Lucas. O que você fez, Ghost? Ghost! Ghost, o que você fez nesse caminhão, Ghost? Fala pra mim. Já encosta aqui atrás, já. Calma, cara. Calma. Tá pesado, tá pesado. Sexta-feira. O caminhão tá lotado, o caminhão tá lotado. O do Ghost tá lotado. Ainda não descarreguei a cerveja. Entendi. Ó, passaram de cada lado. Vai subir vazio, vai subir vazio, né? Ele vai descer a serra pra deixar aqui. Descarregaram lá, ó, na casinha lá. Vai ter churrasco lá hoje, Loi. Ixi. É, na casinha, na espaço ali do lado ali, já solta a cerveja ali mesmo. É. Meu Deus. Olha o do HSP como sobe, mano. Parece que tá de fusca essa porra. Leve. Bora, vambora, 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 HSP. Virou, hein, HSP. Sai! Sai! Vai, vai. Ih, Loi. Ô, Joãozinho, por isso que eu perguntei se você era da equipe. Ih, rapaz. Mano, eu acho que o caminhão do HSP é o mais rápido até agora, hein, que eu vi subindo, hein? Pega isso que sobe muito rápido. Loideira, por enquanto. Traçanou. Na frente. Vai, Corona. Fora o Kenny. Calma, Zói, porque hoje você não tá relax. Meu Deus do céu, Beg. Não dá pra ver nada. Meu Deus do céu. Não dá, não. Você tem que ir na interna. Bateu na porra da pedra. Eu fui na cama da interna também. Meu Deus do céu. Ai. A preta. Bateu o raio com Corona, dá o quê? Corra. O que é Corona com... com... Rai Corona. Corona, Rai. É uma Corona alta. Caraca, que é o Kenny. Já se prepara aí, assim, meu. Prepara aí, ó. O Loide tá indo aí. Prepara. Vocês pediram muito pra gente fazer de caminhão, tá? Então deixa nos comentários aí. Qual o próximo carro que vocês querem? Sai. Não consigo. Ó. É o que que eu penso, manhã? Sai, vai, vai, vai. Boa, mano. Atrapalhou, moça, Kenny. Jogou fino, mano. Jogou, bateu de lado nele, tampou ele pro lado. Aí, cara, custa subir, né? Mano, jogou fino, Kenny. Se redimiu, se redimiu. Você é a segunda carta da Mangue, hein? Bora, Ranzinho. Ranzinho, eu confio, mano. Ranzinho, cuidado só com as pedras, tá? Ô, Janzinho, você tá do lado de Ranzinho, tá, não? Foi de boa. Ai, S1000 vai bater nas pedras. Bateu, não. Por enquanto... O Ranzinho entrou, né? É o S1000 ou o Ranzinho? Ô, Ranzinho, hein? Não, Ranzinho. S1000. S1000, vai, S1000. Boa. Vai, o Ranzinho vai bater na casa. Vai, recuperou a vantagem, tá? Recuperou, recuperou. Não, 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 não. Esse caminho aí é arriscado. Vai na calma, Ranzinho. Ranzinho, pra direita, Ranzinho. Pra direita. Esse lugar aí não é bom, Ranzinho. Tá bom. Eu não tô vendo ele. Alguém tá largando aí. O S1000 tirou, o S1000 tirou aí a diferença. Quando eu tiver aqui, você fala, S1000. Eu falo, eu falo. E vai. Vai, Jovezinho. Vai. Vai, ué, ué. Três segundos, tá? Vai, vai todo mundo. Vai, conhece, Coelhinho. Ué, ué. Não, Coelhinho. Não, Coelhinho. Volta, Joãozinho. Volta, Joãozinho. O Coelhinho era, véi. Era eu. Só que o Coelhinho saiu no seu vai. Não é pra ter saído no seu vai. Porque o seu vai, o seu corona não tinha passado. Eu pedi pra falar, avisa, o cara falou, vai e eu fui. Mas é na ordem. Mas tá, três segundos, mais ou menos três segundos. Meu Deus do céu. Eita, o GVzinho bateu. Ó, vou tirar os três, vou tirar cinco segundos, hein. Um, dois. Não, eu vou tirar depois que o Coelhinho passar. Ó, eu vou parar aqui. Não, 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 não. Bora, eu tiro, eu tiro. Essa porra não sobe aí, o que eu faço? Eu vou parar essa merda não sobe. Não, que alto o que? Eu tiro nos segundos. Eu tiro nos segundos. Pula que eu tiro nos segundos. Nem eu não, né? Eu paro no alto. Eu paro no alto. Eu paro no alto. Acho que não. Coelhinho, vai, Coelhinho. Eu tiro no segundo. Dois, três, pronto. Era cinco, eu ia tirar. Eu ia tirar cinco. Tá bom. Que fome, o GV. Agora é o Zóia, agora já? É eu? Ele foi na pedra mesmo. Ele bateu. Sim, Coelhinho bateu. É, Coelhinho. É eu, é eu. Vai, 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 vai. Vai, Joãozinho. Vai, Joãozinho. Vai, Joãozinho. Eu não entendi, foi, né? Ô, os capitão aí, ó. Cadê os líderes, o capitão, pra orientar aí? Eu falei pro capitão falar quem que vai. Ah, vai quem quiser. Tá errado, pô. Tem que falar a ordem, capitão. Faz a fila aí, velho. Faz a fila pra não ter bizu. O Zóia dormiu. É que eu não tava vendo o GP, não. Vai. Vai bater a fila. Cadê o negócio? Ele bateu, o Zóia. Bati mesmo. Bati mesmo. O Zóia vai bater na pedra. Vai, não. Confia. Não é nada, não. O time do Formiga, não, do Gastrite. É, deu eu, mas não deu por muito, não. Ele já tava aqui, ó. É. Ele já tava aqui. Foi disputado. Teve alguns enganos aí, mas tá bem disputado, tá bem equilibrado o time. 1x0 pro time do Gastrite, que é o meu, do Corona. Vambora, hein. 1, 2, 3. Agora começou entre Kenny e Formiga. Mudou um pouco aí. Galera, é só ir fazendo a fila bonitinho pra não acontecer isso. Vai parando atrás do HSP aí, quem for o gol próximo. Vai fazendo a fila. Uh, faz a fila e vem uma de casa, hein. Quem vai segundo de Corona? Vai o Juan Zé e eu seguiro o Juan Zé. A pedra. A pedra. A pedra. A pedra. Ai, os dois desviaram da pedra. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Posso ir terceiro ou o Gastrite? Pode ir com ele. Tá, eu vou em terceiro, então. Tá, ó, o Kenny fez uma... O nosso primeiro ponto, eu acho que é graças ao Kenny, hein. Deixa nos comentários aí. Mas foi graças ao Kenny que a gente fez aquele ponto. Foi, ele bateu de lado em alguém, demorou a subir. Bora, Kenny. Tranquilo, tranquilo. Joga pro outro lado, menino. Olha, espera aí eu falar. O Corona vai sair primeiro, hein. O Corona vai sair primeiro. Já. Agora é o Heineken. Obviamente, né. Vai. Vou fazer sempre assim. Vou falar com o Marca que tá na frente. Pra não acontecer com aquela hora que eu falei já e o Formiga... Ah, eu... Fui eu. Coelho. Vou falar Marca e aí eu falo na ordem já. Bora, Ranzinho. Tamo dando, por enquanto, 3x0 é gostosinho. Ó, não tô dando rage. E também não tô dando azar pro meu time, hein. Até que enfim. Ah, aleluia. Alguém se bateu na pedra. Batendo? Bateu não, bateu não, bateu não, bateu não. Caramba, como é que o SP foi voado ali? Foi, foi. Tá tirando a diferença. Mas tá de boa, Ranzinho. Calma. Mas não precisa ter tanta calma também, não. Porque senão você não sobe. Acelera. Tá começando. Acelera, acelera. Não, ele tirou o pé, parece que tá doido. Calma, calma. Isso. Ó, o Corona tá na frente aí. O primeiro já é do Corona, hein. Vamos lá. Vai. Vai. Sai outro. Não, o Coelhinho eu tive que falar 10 vai pra ele, porque deve estar lá na Ucrânia. Tá dando diferença de... Eu ia ficar o tempo, não sobe. A Ucrânia é tão longe daqui? Não, né? A Rússia é mais longe ainda, né? Então, pode que é mais longe daqui. A Rússia é longe pra caramba. Nossa Senhora. Bora, S1000. Ah, não. S1000 é ele lá. Bora, Coelhinho. Bora, Coelhinho. Bora, Coelhinho. Na verdade, o mais longe é o Japão. O mais longe daqui é o Japão, né? Que é de baixo da terra. Não é. Não? É a... É a Nova Zelândia. A Nova Zelândia é mais longe. A Austrália... A Nova Zelândia é mais longe. A Nova Zelândia é mais longe... É. Porque o Japão da gente do Brasil? Caramba. Aham. Então o Coelhinho tá balando na Nova Zelândia. Nova Zelândia. A Rúnia tá na frente, hein? Pô, a Rúnia que tá na frente do S1000, hein? Vai, Joãozinho. Fica esperto, hein? Vai! Joãozinho. Meu Deus, o Coelhinho entregou. Bate nele, Coelhinho. Bate nele, Coelhinho. É eu não, né? Não, não. Vai! Vai! Bora, Goxia. Tira a diferença do Coelhinho aí, porque ele deu o ponto pra eles. Depois é eu, depois do Goxia? Não. Não, mas o caminhão do Goxia é uma... É uma piada, cara. Todo mundo turnou direito. Não sei o que o Goxia fez nesse caminhão dele, não, bicho. Caminhão? Tá com o pneu isso aí, Goxia? Biscoito. Biscoito. Meu Deus. O que você fez isso aí pra não subir? Ô, Goxia, eu falei pra você botar pneu de rali, cabeção. Não, eu tô de biscoito, velho. Meu caminhão subiu bem. Eu tô de rali. Não, o meu tá biscoitão. De biscoitão também, tá subindo de boa. Eu tô subindo a 70 porra. Oi, Goxia! Oi, Joãozinho! Oi, Rozin! Vem, Goxia! Rozin! Vem, Goxia! Vem, Goxia! Não chega, não vai no Joãozinho, não! Não vai no Joãozinho, não! Não segue o Joãozinho, não! Pô, eu tô virando, calma. Tô vendo! Aí, tu trollou demais aí. Meu Deus, Joãozinho. Eu perdi. Tá, tá, tá. É quem agora? É quem, é quem, é quem? É quem? É quem? É quem? É quem? É eu não, né? Não, não. Deco do Cassete é você. Boa, 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 boa! Sai, 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 sai! Sai, 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 sai. Nossa, jogou muito, Goxia! Jogo para esquerda. Como é que pode, cara, jogar tão ruim, tão bem na mesma partida? Eu não sei se eu fico muito ou feliz ao mesmo tempo. O Joãozinho trollou demais ali agora, velho. Nossa, eu me perdi. Sempre tem um. O GVzinho tá igual ao Goxia também, ó. Meu horroroso. Meu Deus do céu. É eu próximo, né? Depois do Gastrite, né? Calma. É. Tá. Vai, Gastrite, na calma. Vem, Gastrite, com calma. O cidadão tá ali em cima da pedra. Conta a turno. Acabou, consegue nem sair da pedra. Empurra ele, ajuda ele. Seja humilde. Humilde, ela passou. Caramba, foi embora. Verde? Gastrite, ele passou. Não. E olha lá, vai, as garrafas. As garrafas. As garrafas. As garrafas. As garrafas. Vai, agora é eu. Já era, já era. Acabou, já era. Vem, 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 vem. Tem jeito, não precisa nem ir, não é? Ele garrou lá? Ele garrou até agora. Então já é. Então já é. 2 a 0 pra Corona, galera. Vambora, vambora, vambora. Vai ser de 3 a 0? Deixa nos comentários aí. Vai! Ruanzin e Ghost. 1, 2, eu sei, Ruanzin. 1, 2, 3. Vai, Ghost. Nossa, mas o caminhão do Joãozinho também tá na mão. Os dois tão ruins. Não, mas o Ghost, pelo amor de Deus. Caminhão do Ghost tá no gás. Vamos deixar o GVzinho aí primeiro. Ghost do céu, Ghost do céu. Não faz isso comigo não. Ele tá na Xoxira também. Oh, beleza. Oh, Xoxira. O problema é você for agora e agarrar na pedra lá, né? Ó, não agarrar na pedra não, que você já era, hein? Agarrar na pedra já era. Ghost do céu. Não, pera aí que eu vim parar aqui embaixo. Mais pra direita, Ghost do céu. Sou eu que vem segundo, né? Corona Coelho 2, né? É. Ó, por enquanto o Corona tá na frente, hein? Cuidado na hora de subir. Vem, Ghost. Vem, Ghost. Vem, Ghost. Vem, Ghost. Vou posicionar aqui agora. Ó, fala assim, ó. Corona, gol. Corona, gol. Ah, o primeiro é o Heineken. É o Heineken. É o Heineken. É o Heineken. Primeiro já que eu falar, por enquanto é o Heineken. É a Heineken. Sempre pula pra esquerda, gente. Não pula pra direita, não. Vem rodando. Vem rodando. Vem rodando. Vem rodando. Sai os dois! Dois, os dois, os dois! Os dois, passaram junto. Meu Deus, esse caminhão demora muito pra arrancar. Passaram junto. O GBzinho é o Heineken, igual o Ghost, né? O GBzinho é o caminhão Heineken. O coelhinho também, né? Na verdade, o do coelhinho é a Heineken. O outro é a... A Heineken e a Lenha. A Lenha. Meu Deus. Isso aí é duelo de titãs, hein, coelhinho e de GBzinho. Meu Deus do céu. É na fé, coelhinho. Eu confio. Eu vou te apavorar, não. Bora. Ai, confia. Você tá com a distância boa. Meu Deus. Vai ser tua. O que a gente prefere? Ai, filha da mãe. Vou de pedra. Bora, coelhinho. Tá, 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 tá. Só não deixa dar muita diferença. Bom, tá bom. Tá bom. Tá ótimo. Lembrando, não pula os dois aí pra esquerda. Vai agarrar na pedra, hein? Cuidado. Pra direita, João. O GBzinho, pra direita. Aí... Meu Deus, meteu louco. Olha, velho. Meu Deus do céu. Ih, deu ruim. Primeiro é o Heineken. Sai! Sai. Sai. Eu vou dar a punição de três segundos de novo, hein? Peraí. Meu Deus. Aí o Gastrite. Que que é isso, gente? Que que é isso? Vai, Fluminense. Procegue comigo. Vou dar a punição de três segundos pro Gastrite. O Gastrite saiu antes, não foi? Não. Entendi. Não, ele saiu certo. Não, saiu certo. É porque saiu errado, voltou, né? Tá, tá, tá. É, voltou. Só dois Heineken. Só dois Heineken. Tá, então tá bom. Tá certo. Meu Deus, tá disputado, hein, Lloyd? Tipo assim, a Corona tá ganhando, mas assim... É, risca, risca, né? Só a segunda ali que o cara ficou na pedra. Ficou dançando break na pedra ali. Bora, Gastrite. Confio, moleque. Eu ainda não, né? Não, né, não. Não, ainda tem eu e o Ruanzinho ainda. Tá. Pra subir. Primeiro aí é o Corona, ó. Fica preparado o Corona pra sair. Ó, o que que é o próximo Corona aí? Fica esperto, ó. Não é que eu falo já, hein? Dois. Já! Vai, Ruanzinho. Agora o outro, ó. Patineiro e Formiga. Já! Não, o Formiga tentou na... O talento. Depois ali é quem do HSPL? Você é tu que sabe? Não, quem que tá? Quem que tá aí? Você tá aí também, Simil? Pode ou sim, então? Eu tô. Depois do Ruanzinho, eu ainda não, né? Tem mais um. Não, tem eu. Tem o PN. Vai, Ruanzinho. Na calma. HSP também tá de boa. Tá indo na calma. Ih, rapaz. A cerveja, HSP. Quebrou tudo. O bom dessa série aqui, velho, que não tem nada a ver de tipo ah, o cara que joga mais, o cara que joga bem, ele joga bem. Isso aqui é uma loteria danada, velho. Às vezes o cara que é bom nas corridas, aqui, às vezes acontece de bater. É loteria, mano. Essas brincadeiras aqui, é loteria. Tirando o coelhinho. Coelhinho é loteria. Sacanagem. Olha o jogo sujo, o jogo sujo. Sai! Oxi. Fica obrigado. Fica obrigado pela subida. Os cara que começaram de novo. Aham. O quê? Aham. O quê? O quê? Mata, mata. Porra, porra. Mas ali foi sem querer, porra. Vai, Kenny! Não, foi sem querer. Não vai, não vai, Rodo, Rodo. Ele bateu nele, eu não vi, mano. Eu não vi, ele bateu. 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 Bateu na subida, velho. É isso aí. É bom se é, Kenny. Meu Deus, sinto o que eu senti. Ele vem devagarzinho só por causa disso. É, jogou limpo. Jogou sujo, mas jogou certo. Mas direto acontece isso, várias vezes aconteceu isso. Você tá subindo, o cara vem e bate de frente. Não dá teletransporte e vai, gente. Viu que não sobe? Teletransporta pra baixo e sobe de novo. Fica tentando 10 mil vezes, não. É eu, né? Que eu? Eu nada. Eu tenho que esperar ele voltar ainda. Cadê ele? É o Lloyd agora. Ele tá indo agora. Tenta bater nele, não. Não adianta, bate nele não. Agora é o Lloyd. Vai, Ken, desiste não. Vai que esse tanso bate. É o Lloyd, tudo pode acontecer. Vai, 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 vai. Agora que o Lloyd voltar, ele já ganha, né? Eu ainda tenho que ir. Meu Deus. Ainda tenho que ir. Vai, Ken. Vai que ele bate numa pedra. Tudo pode acontecer. Ó, olha. Ó. Olha. Não. Bate nele, não. Bate nele, não. Bater nele é pior, velho. Tá, tá. Essa pedrinha aqui é um demônio, hein, velho. Vai, vai, Ken. Vai, Ken. Ó, mas você tem a chance de bater nos o Lloyd. Morreu. É ele que tem a chance ainda de me atrapalhar mais ainda, bicho. Não, se tu bater nele, com ele subindo, tu atrapalha ele. Mas não dá, mas não dá, não dá. Mas não vai dar. Já tá aqui em cima. Bate em cima, aí tu joga ele lá pra baixo. O Lloyd já tá descendo. Já passou. Já passou. O Lloyd, o Lloyd tem a chance ainda de me zoar lá, vagabunda. Oxi. Ih, o Lloyd caiu. Ele até caiu. Ele caiu. O Lloyd caiu. Ó, a gente vai ganhar pro W.O. E agora? E agora? Vai, pô. Vai ganhar pro W.O. E agora? Caiu, caiu. E agora? W.O. E aí? E agora? Ele tava descendo, mas caiu. A gente vai ganhar pro W.O. E aí? Não vai, W.O. Tem problema não. Não dá tempo de voltar, não? Não dá tempo de voltar, não? Não. Pera aí. Ó, se alguém tentar subir agora e voltar no mesmo lugar que ele tá bom. Não, mas não vai estar tendo. Não, não. Foi ponto pra ele. Caiu o jogo, né? Não tem culpa do jogo ter caído, não. Fez um ponto. Dois a um pro time do Corona. Vambora. Galera, ó. Quem que vai comigo aí? Quem que vai? Eu vou primeiro agora. Sempre eu sou o último. Eu e a HSP, ó. Um, dois, três. Vai. Mora. Não dá pra sair cortando giro. Coelhinho, eu vou por último. Tá. Eu sempre sou o último. Ó, avisa aí. Agora eu vou primeiro. Avisa aí, por favor. Pra sair. Por assim, Corona, Gol. Corona, Gol. Porque o silêncio de vai... Eu não consigo avisar não, porque pra mim tá todo mundo branco. Eu ainda sei quem é quem. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Puta merda. O Zog serviu de base pra pedra. Fala tanto pra todos que vai me matar. Meu Deus do céu. Nossa senhora, que foi isso, HSP? É só pra dar uma segurada. Pra mim, você dá uma trepada ali na pedra. Eu... Eita. Cara, eu vou começar mais por esse lado aqui. Caraca, HSP. Passou na frente. Passou. Bom, agora eu não consigo ver mais ninguém. Já saíram no meu pulo de visão. Aviso pra o aviso. Aviso, aviso. Ó, Heineken descendo. Ó, tão descendo. Baixar o Zog. Já. Heineken gol. Já Heineken. Corona gol. Aí. É, eu bati ali. Eu fiz lenha, mas deu pra recuperar. É, recuperou, recuperou. É difícil, mano. O de caminhão é difícil. É, o de caminhão. Porque é o caminhão, velho. Eu não vejo, velho. Ao que você cai ali, o caminhão fica todo desengonçado. Pra você consertar ele é complicado. Joãozinho primeiro, Coelhinho segundo. Eu bati na pedra ali, mas tentei dar o meu melhor ali. Tirou um pouco de diferença. Ó, Coelhinho. O outro, Coelhinho. Fica esperto, GVZ. Beleza. Coelhinho. Eu tô tentando. O carro não para. Não, não, Coelhinho. Bate nele, não. Não adianta nada bater nele agora. Tava fazendo tangência. Entendi. Nossa. Essa tangência aí também é esquisita, não tá, não? Tem gente de olho. Joãozinho, pula pra esquerda. Pra direita. Pra direita. Pra direita. Aí, aí. Beleza, pô. Falou, né? Coelho, é a tua chance de sujar a subida deles. Ah, Joãozinho. Ah, Joãozinho. Bateu, bateu, bateu? Vai de ré, vai de ré. Vai de ré, vai de ré. Eu posso ir ou não? Vai, 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 GVZ. Agora pode ir. Vai, Coelhinho. Coelho. Cuidado, cuidado, GVZ. Com o Coelhinho descendo aí, cuidado. Bate nele, Coelhinho. Bate nele, Coelhinho. Tá bom, tá bom. Vai embora, vai embora, vai embora. Boa, GVZ. Agora. Meu Deus, o caminhão dos caras tá muito ruim, bicho. Ô, Rosem. Esse aqui vai gerar... O do GVzinho tá S1, tá? Bora, bora. Os dois tá no gás, mano. Os dois tá no gás. A pedra, Gocho. Aí tem pedra, Gocho. Ah, vai bater na pedra. Tem uma pedra na tua direita. Isso. Nossa, meu Deus. Então, gente... Virou um barco agora. Vai desviar do gambá. Vai, GVzinho por enquanto na frente, mano. O Gocho não tá muito, muito atrás, não. É, não tá muito longe, não. Tá muito atrás, não. Quem que é o próximo aí, Tio? Vai, Gatrita. Quem que é o próximo aí, Tio? Vira pra direita. O Heineke tá na frente, hein? É o formigo, né? É o formigo. O Heineke tá na frente. Depois do formigo é quem? É o formigo aí, ô? O último? É. Beleza. Não, é eu. Sai. Cuidado, formigo. Cuidado. Se der pra bater nele, Gocho. É nóis, velho. Cuidado, formigo. Aí, vem ele aí, ó. Boa, formiga, cara. Sai, sai. Tá, recuperou ainda. Foi ruim. Galera, na hora que for sujar, mano, muita calma. Senão pode dar o contrário. Pode ser... Em vez de ser bom, vai ser ruim, hein? O miga passou por cima da pedra, mano. Bicho ousado, velho. Vai, Gatrita. Fora zedou, hein, velho. A diferença tá grande. Bate de frente nele que você sei conseguir. Ah, não. Já foi pra direita, já. Bateiros de frente davam um atraso. Os dois tinham que arrancar do zero ali. Meu Deus. Vai dar ruim, porque eu já fui. Quem que é agora, depois do formigo aí? É o S1000. O S1000. Fica preparado aí na hora que eu falar já, hein. Vamo lá. Já. Ó, não com jeito, agora você vai bater nele. Cuidado, hein, cuidado. Pegou. Toma. Deu o olhado, vai. Sai! Sai! Deixa eu arrumar o caminhão aqui. É os últimos agora? Não, tem mais eu e mais um aqui agora. Mano, o Ruanzinho tem que zoar o que vai descer agora. É, eu e ele. O Ruanzinho vai ter que... O Ruanzinho tem que bater no Lloyd, velho. Senão já era. Senão já era. Vai empatar. Vai ficar dois a dois essa bagaça aí. Meu amigo. Tá dando... Esse aqui tá dando... Olha lá, hein. Tá disputado. Não, não, Ruanzinho. Tem que bater no Lloyd. Não no S1000. Aê. Esse 1000 tá vindo. O Ruanzinho. Vai ser difícil aí, hein. O Ruanzinho vai ter que atrapalhar o Lloyd a subir. Senão já era. Tão acertou. Cadê o Lloyd? Sai, Lloyd. Tá subindo, Ruanzinho. Vai que é tua. Cuidado, cuidado. Vai na mãe. Lembra que não precisa de velocidade. Precisa de velocidade. Já era. Sim, sim. Encelera tudo. Já era, já era. Boa, Lloyd. Boa, Lloyd. Sai, Kenny. É, vai empatar dois a dois, hein. Seu amigo. O Lloyd tá indo. Tá vendo, galera? Eu tô calmo nesse aqui. Eu não tô... Tô estressado. Ai, nossa senhora. Ai, quase capotou o Lloyd. Mas cadê o cara? Vai. Bora, Kenny. Bater de frente nele e fazer ele capotar. Não vai ter como, né. Tá pra direita, meu Deus. É. Eu acho que já era essa aí. O Lloyd é o último? Eu sou o último. Dois a dois, mano. Meu Deus do céu. O time do Lloyd ainda vai virar. Pra que eu fui falar? Ele não tá dando azar pro meu time, não. Deu, Lloyd. Boca aberta. Deu, Lloyd. Deu, Lloyd. Dois a dois. Vai pra final, hein. Você ainda tem um tempo aí. Deixa nos comentários quem vocês acham que vai ganhar. Um, dois, três. Quem fizer agora, ganha, galera. Eita, pega. Eu tô achando que… Não sei. Quem é esse, né? Não sei, não sei o que vai acontecer. Ó, os dois tá subindo bem pareadinho. Não, tá bem equilibrado. O Gosh é o caminhão nosso de gás. O… O GVzinho, né? É o caminhão de gás da Heinz. Tá bem pareadinho. Tá bem pareadinho. Tá bem pareadinho. Eu também não tô vendo o Colinho, hein. Calma, Kenny. Nossa, o Kenny desceu uma bala, moleque. Boa, Kenny. Boa, Kenny. Boa, Kenny. Boa. O João… Retroceder, Joãozinho. O Joãozinho bateu. O Joãozinho bateu. O Colinho já tá. O que que o Ronzinho fez? Ah, tá. Retroceder, tá bom. Retroceder. Acertou. Bora, Kenny. Bora que ele teve que usar o retroceder porque ele agarrou numa pedra. Fica ligado. Pra direita, Kenny. Pra direita. Não pula pra esquerda, não. Joãozinho, aquela que você sabe fazer, hein, velho. Se tu viu ali… Vai, vai, vai. Cuidado com os caras, hein. Cuidado com os caras aí, sujão aí, ó. Corona sai primeiro, hein. Sai! Vai, Coelhinho. Coelhinho. Cuidado com ele, Coelhinho. Não desembala não, Coelhinho. Desvia dele, mas não desembala, Coelhinho. Não tira o dedo do acelerador. Só passou direito. Só passou direito. Pior que não dá pra ver. Tô louco. Isso. Isso, isso, isso. Não tira o pé do acelerador, não. Valeu. Sai! Vai, HSP. Boa, Coelhinho. Isso aí. Vai que dá, HSP. Tá subindo na lerdeza. Que misericórdia. Vai embora. Não, já tá descendo. Desce, Coelhinho. Só não bate nas pernas. Vai, Gostra, Sigueira. Aham. É. Retroceder, retroceder. Retroceder, Coelhinho. Retroceder que você não vai sair daí, não. Parou no mesmo lugar que eu. Não, na pedra da direita. Foi na asquinha. Ele tentou fazer o que eu fiz, mas não conseguiu. Vai, Coelhinho. Eu retroceder. Não vai, é HD. O HD não vai. Ele tá no Xbox. Carro alto, velho. Aí, Coelhinho. Foi, ó. Nossa, agora que bate em frente ainda. Vai, Coelhinho. Vai, Coelhinho. Vai, Coelhinho. Ó, HSP tá vindo. HSP tá vindo. A vantagem que eles tinham da linha, a gente tem agora deles. Vambora. Ó, desceu o HSP. O que vai sair agora? Sai. Ó, Coelhinho. Coelhinho. Você tem que bater nele, velho. Ah, você bateu, né? Não bateu subindo, Coelhinho, não, né? Vem. Vem que vai. 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 Ó, GV. Bate nele não, Coelhinho. Agora virou o jogo pra ele. Não bate nele não. Não bate nele não. Pô, vai embora, velhinho. Ó, GV. Vai reto. Virando o lago. No meio do lago. Não tenta ir pela pista, não. Vai, ó. Quem que é o próximo aí, ó. Sai. Cuidado da pedra aí. Cuidado da pedra. Abre um pouco. Pô, o Gocho é o... O Gocho é o lentão, velho. Fudeu tudo. É o outro lento. Viu, GVzinho? Foi na hora dele subir. Foi ele pegar o centro subindo, hein? Pô, vai. Com o carro alto é... Já sabe. Você sabe o que tem que fazer, né, Gocho? Você sabe, né? Tem que fazer. Senta o pau nele. Vira pra direita. Vira pra direita e vá. Direita, direita. Direito. Ele parou pra esperar. Boa. Nossa. Boa, 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 boa. Ele bateu nas pernas. Tá bom, tá bom, vai. Bateu nas pernas, mas tá embora. É só controlar o caminhão agora. Eu vou, eu vou. Agora é o Formiga, hein? Vai! Vai, Formiga. Cadê o... Cadê o Gocho? Gocho, agora você tem que desviar dele, velho. Não pode deixar ele te bater. Formiga, aproveita. Tá, deixa pra lá, Formiga. Deixa ele baixo. Tamo numa volta. Tamo numa volta de azar. Fique tranquilo, Formiga. Deixa pra lá. Meia volta de diferença, cara. Vai, Gocho. É, meia volta de diferença. Depois do Gocho é eu ou não, né? É eu. Tá. É o Gastrite. Depois é o Ronzinho, eu acho. É, tem o Gastrite e o Ronzinho na tua frente. Tá. Sai! Vai, Corona. O Gastrite, depois tem mais um ainda. Depois é eu, né? Quem tem depois do Heineken aí? Eu, eu, eu. O S1000, beleza. O Formiga tá vindo, hein? Depois do S1000. Ele não consegue te atrapalhar não, Gastrite. Só vai. Ele não consegue te atrapalhar não. Cuidado, Formiga. Cuidado. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Vai. Pra direita, Formiga. Vou tirar essa diferença aí. Boa. Boa, boa, boa. Vai lá, S1000. Vai! Vem, Gastrite. Vem, Gastrite. Vem, Gastrite. Vem, Gastrite. Vem, Gastrite. Tem mais... Tem mais um, Ronzinho. Tem, tem mais um, Ronzinho. Cuidado com a subida, Gastrite. É, cuidado que ele tá descendo aí. Boa, 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 boa. Boa, boa. Beleza, beleza. Tô tranquilo. Tá, tamo tentando tirar devagarinho a diferença. Agora, nem eu ainda não. Agora o próximo ainda. Não, não, não. Agora, Ronzinho. Nossa, menino. Vai! Vai! Ronzinho, agora é o seguinte, velho. Você tem que bater nele. Do enemy, Ronzinho, venho em mim. Você tem que bater nele, mas... Só se der, velho. Se não der... Cuidado, cuidado agora. Agora toma cuidado. O S1000 chegou primeiro, velho. Venho em mim, Ronzinho. Boa, vai, vai. O S1000 é o último? Não, né? Tem mais um, né? Não, é eu. Nossa, lentidão que ele vem descendo. Que isso, isso, velho. Vai! Tá, agora é o último, que é o Lloyd. Eu tenho que subir ainda. Vem, Ronzinho. O S1000 parou, né? É, acho que azedou, hein, velho. Acho que azedou pra nós. Eu tenho um goleine de Rennigan sem álcool. Acho que azedou. Acho que a Corona... A Corona acho que azedou, velho. Tomei todo tempo na geladeira. Vai, sou eu agora. Meu amigo do céu. Cadê? Tá vindo, já tá subindo. Passou, vai embora. Passou, vai. Fez a curva da casinha agora. Azedou demais. Azedou demais. Rapaz, junto contigo, vai lá. Praticamente. Já tá aqui, ó. Não, não, não. Só pegando na descenda. Acendo o pau nele. Acendo o pau nele. Acendo o pau nele. Ai, não dá pra ver, velho. Eita, Lloyd. Não dá pra ver, velho. Tá de boa, tá de boa. Vai, Lloyd, vai, Lloyd. Tá de boa, vai. Tranquilo, tá tranquilo. Se eu acerto ele, dava, velho. Se eu tivesse com a câmera de dentro... Pessoal, se eu tivesse com a câmera de dentro, eu te acertava. É, tá. Eu não quis. Você veio bem em cima, você veio bem em cima. É, não. Passou colado, velho. Só que não tem muita visão. Galera, de virada... Como é que a gente faz? De virada é mais gostoso. De virada é mais gostoso. 3x2 pro... Nossa, o vídeo ficou grande, hein? 3x2 pro menino Lloyd. É. Se você ficou até o final, deixa nos comentários aí qual o próximo carro que vocês querem. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu e fui.